Olá, bom dia! Mais inclusão. Governo Federal lança hoje canal Educação e canal Libras em TV aberta, TV por assinatura e internet. Profissionais de saúde vão receber orientação para o diagnóstico precoce da FOP, uma doença extremamente rara, de origem genética e começa até os 5 anos de idade. E o presidente Jair Bolsonaro participa da marcha dos prefeitos em defesa dos municípios. Esses são os destaques desta terça-feira, 26 de abril. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Governo Federal lança hoje o canal Educação e o canal Libras na TV aberta digital e na internet. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Quem está lá é o repórter Glauco de Queiroz, que traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia para você! Bom dia, Natália, e bom dia a todos que nos acompanham. Então, o lançamento dos canais está previsto para daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, em solenidade, que terá a transmissão ao vivo da TV Brasil. O canal Educação vai ao ar na televisão aberta digital, nas capitais em que a TV Brasil conta com os transmissores. No canal 2.3 no Rio de Janeiro, Distrito Federal em São Luís, e 1.3 em São Paulo. Também ficará disponível nos pacotes de TV por assinatura e por satélite para as escolas que têm, que contam com antena parabólica. A programação é ampla, destinada à educação infantil até à educação superior. E um dos objetivos é melhorar a qualidade da alfabetização e a taxa de alfabetização no país, além de ajudar também na capacitação de professores. Já o Canal Libra será transmitido somente pela internet, ele vai ter a mesma abrangência, mas focado aí na comunidade surda. E, Natália, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa solenidade daqui a pouco, mas antes, ainda mais cedo, ele participa também de um encontro com prefeitos aqui em Brasília. Esses prefeitos estão reunidos desde ontem, no evento conhecido como a Marcha em Defesa dos Municípios. Até quinta-feira, os prefeitos vão discutir vários temas, entre eles a reforma tributária. Ontem, nesse mesmo evento, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou publicações exclusivamente para os prefeitos sobre o funcionamento do sistema integrado de informações de desastres e também sobre solicitações de reconhecimento de situação de emergência e de recursos federais. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. E uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou a publicação de um documento para orientar profissionais de saúde para o diagnóstico precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva. A chamada FOP é uma doença rara que começa geralmente até os 5 anos de idade. O objetivo do documento é ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença, facilitando a detecção precoce e o tratamento adequado. É uma doença extremamente rara, de origem genética, na qual os músculos e o tecido conjuntivo são gradualmente substituídos por tecido ósseo, num processo conhecido por ossificação, que começa geralmente até os 5 anos de idade. O diagnóstico precoce e correto nos primeiros anos de vida é fundamental. A fibrodisplasia ossificante progressiva não tem cura. O Sistema Único de Saúde oferece cuidados multiprofissionais e medicamentos de forma integral e gratuita para amenizar os sintomas e inflamações. A assistência especializada é realizada em hospitais escola ou hospitais universitários, além dos centros especializados em reabilitação presentes em todos os estados brasileiros. O tratamento pode ser terapêutico, reabilitador ou cirúrgico, de acordo com a necessidade de cada caso. O cuidado, ele começa com a triagem neonatal, é com a criatividade e com inteligência para buscarmos compartilhar risco com a indústria que produz essas terapias, sobretudo as novas terapias gênicas, que pode ser importante para os raros, que alguns dizem que são caros, mas para nós eles são efetivamente prioritários. Durante o evento, foi assinada ainda uma portaria que instituiu dia 23 de abril como o dia de alerta contra a fibrodisplasia ossificante progressiva. A data marca os 16 anos da descoberta do gene responsável pela doença. Anunciamos essa vitória para as famílias. Uma medida simples e sem custos que evitará procedimentos danosos para esses pacientes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um fórum para debater a proteção e os direitos de meninos e meninas no país. No evento, foi lançado exclusivamente para os agentes públicos o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente, que será apresentado em maio. Os jovens estão entre as maiores vítimas fatais da violência no Brasil. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontaram que em 2019, a cada 100 adolescentes de 15 a 19 anos que morreram no país, 39 foram vítimas de algum tipo de violência. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal lançou o Plano Nacional de Enfrentamento às Diversas Formas de Violência contra a Criança e o Adolescente. O documento, que será apresentado à sociedade brasileira no mês que vem, foi desenvolvido com instituições internacionais, organizações civis, especialistas, escolas e a família. Nós não tínhamos isso no nosso país. Nós tínhamos um plano construído em parceria com a sociedade civil de enfrentamento da violência sexual, como eu disse, que serve de base para a ampliação desse escopo e para que contemplemos, a partir de agora, as diversas formas de violência tipificadas na Lei nº 3.431, de 2017. Além de contemplar as violências física e psicológica, o combate ao abuso e à exploração sexuais serão temas específicos dentro do documento, que também contará com políticas para a defesa de meninos e meninas que fazem parte de povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, por meio do programa Protege Brasil. Ele vem como um grande arcabouço, uma grande estrutura orientadora para que estados e municípios implementem os seus planos, porque a criança está no município. De fato, nós queremos essa prevenção da prevenção, contar mais com as famílias no combate à violência e de uma forma positiva. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Tiradentes deste ano. Segundo a APRF, houve uma queda de 49% no número de acidentes graves em relação a 2019, antes do início da pandemia. Houve ainda uma redução de 74% no número de feridos. Nos quatro dias de operação, mais de 90 mil pessoas e cerca de 80 mil veículos foram fiscalizados. Apesar da redução de acidentes graves e de feridos, o número de mortes aumentou 22% em relação a 2019. Aumentou também o número de autuações por embriaguez ao volante, 37% a mais que o mesmo feriado de 2019. Começou em Ribeirão Preto, São Paulo, a AgriShow, considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Em cinco dias, o evento deve atrair 150 mil pessoas. A abertura contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Vitrine da tecnologia e inovação no campo, a AgriShow voltou a receber o público após três anos sem evento presencial por causa da pandemia. A feira reúne o que há de mais moderno para atender às necessidades de um setor que não parou de crescer. Em 2021, o agronegócio brasileiro atingiu o recorde de 120 bilhões de dólares em exportações. As feiras estão voltando, mas a indústria de máquinas agrícolas e o agro não parou na pandemia. Ao contrário, cresceram em muito. Era a resposta que o Brasil precisa para alimentar o brasileiro, exportar, gerar divisas. São 800 expositores brasileiros e estrangeiros. Automação e conexão 5G são alguns dos conceitos que inspiram partes dos lançamentos. Além de maquinários, a feira vai premiar startups que apresentarem as melhores soluções para o agronegócio. O agronegócio representa 27% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma dos bens e serviços produzidos na economia. Na abertura da AgriShow, o presidente Bolsonaro falou sobre a importância do setor para o país. A gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere, dá liberdade a quem quer produzir. Mais do que os senhores colaborarem, e muito com o nosso PIB, os senhores colaboram com a segurança alimentar. Colaboram não, garantem a segurança alimentar do nosso Brasil e grande parte do mundo afora. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, recebeu em Brasília o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia. Na pauta, temas ligados à defesa, ciência e tecnologia, educação e turismo. No primeiro dia em Brasília, o encontro foi no Palácio do Itamaraty com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Junto, eles presidiram a quarta reunião da Comissão de Cooperação do Alto Nível, um mecanismo que garante o diálogo constante sobre a agenda bilateral. Eles discutiram assuntos como a cooperação nos setores de defesa, ciência e tecnologia, educação, cooperação técnica e turismo. O Brasil é o principal parceiro comercial da Turquia na América do Sul. As relações entre o Brasil e a Turquia movimentaram, no ano passado, 4,4 bilhões de dólares. As exportações brasileiras foram responsáveis pela maior fatia desse valor, principalmente com venda de soja e de ferro. E além dessa relação econômica, os dois países dividem outros interesses, como a defesa do fortalecimento de instituições multilaterais, como a ONU, o FMI e o G20 econômico. Com o Ministério do Turismo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia assinou um acordo de cooperação para ampliar o fluxo entre os dois países. A situação na Ucrânia, em que a Turquia tem desempenhado relevante papel diplomático, também esteve na pauta do encontro. Discutimos também, é claro, a situação na Ucrânia, o efeito das sanções sobre a economia mundial e a recuperação pós-pandemia e a nossa cooperação e convergência de ideias no âmbito multilateral. O governo federal anunciou medidas para facilitar o acesso ao crédito a micro e pequenas empresas, além de cerca de 12 milhões de microempreendedores individuais, os chamados MEI. É o programa Crédito Brasil Empreendedor que vai disponibilizar neste ano e em 2023 cerca de R$ 77 bilhões para alavancar a retomada econômica pós-pandemia. Essa medida não é uma medida isolada. Ela faz parte de um amplo conjunto de medidas integradas que são a marca da nossa política econômica. Consolidação fiscal e reformas para o mercado para o aumento da produtividade. Nós estamos executando um moderno planejamento econômico via mercado, com regras horizontais, diminuindo ineficiências alocativas e gerando crescimento econômico com aumento da produtividade, ou, em outras palavras, crescimento econômico sustentável. Essa medida do crédito se insere dentro do contexto de reformas para o mercado. É a economia pelo lado da oferta. E aqui eu quero destacar, reformas microeconômicas importam. Em 2021, quase 7 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O número é histórico e representa um aumento de 54% na comparação com 2020. Entre os 10 mais visitados estão o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que abriga o Cristo Redentor e recebeu 1 milhão e 700 mil visitantes no ano passado. Na lista também estão o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas, e também os Parques Irmãos de Aparados da Serra e Serra Geral, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com alguns dos mais famosos cânions brasileiros. Para este ano, a meta do governo é ampliar a visitação e o turismo consciente, com a conservação da natureza e geração de negócios. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus